Alô Brasil, cá estamos nós em mais uma prosa diária, né? Agora já tá ficando, porra, oficial, né? Seguinte, o assunto de hoje, muito interessante. A gente vai começar com uma frase do nosso grande querido filósofo alemão, não é um filósofo grego, que eu sempre falo, sempre, tipo, menciono, né? Arthur Schopenhauer. Esse cara, ele fez muitas obras muito interessantes pro desenvolvimento da humanidade, né? E uma das frases mais famosas dele é o seguinte. Todo homem toma como limite do mundo seu próprio campo de visão. Essa frase, ela é muito profunda e, tipo, se você conseguir entender verdadeiramente o significado disso, nossa, vai dar um salto gigante. Eu vou explicar exatamente como aplicar isso na prática. Bom, antes de começar a falar, eu vou deixar uma imagem aqui, tá ligado? Se liga no próximo Stories, que tem uma imagem aqui que ilustra muito bem essa frase. Bom, por que a gente tem que entender isso e por que isso é importante pro progresso, né? Tudo que eu falo aqui é porque é importante pro progresso, até porque, né? Estamos em prol do progresso. Mas, quando você não entende isso, você acaba fechando a sua mente, né? Fechando o teu campo de visão, né? A sua... A tua evolução, a o que você conhece, tá ligado? E o que você conhece é muito limitado, se a gente for comparar com todo o conhecimento que existe no mundo, né? Por exemplo, aqui. Olha aí, essas pessoas todas que estão aí, mano. Esses Thais, tá ligado? Cara, é uma cultura que, tipo assim, é inconversável, tá ligado? Não tem conversa, mano. É tanta coisa diferente que não tem conversa. Não tem como... Não tem. Eu não consigo imaginar o que eles estão pensando e nem eles conseguem imaginar o que eu tô pensando. Porque a realidade de ambos são muito, mas muito, muito diferentes. E no mundo dos negócios, isso causa um gargalo, causa um ruído muito grande. Porque você sempre vai tomar as decisões ou sempre vai enxergar as coisas baseado no seu campo de visão, que é extremamente limitado. Por que que é limitado? Porque se você não tem o que você quer ter, é porque te falta saber de algo. Concorda comigo? Que se você soubesse o que que você precisa pra poder ter o que você quer, você teria, pô. Entendeu? Hoje eu tenho muitas das coisas que eu sempre quis. Porque eu tive o conhecimento necessário pra poder conseguir atingir essas coisas. Tem muito mais coisas que eu quero atingir. E eu não tenho ainda. Por que que eu não tenho? Porque eu não tenho o conhecimento necessário pra poder fazer isso. Quando eu converso com pessoas que estão acima de mim, em termos de negócio, cara, é ridículo, é ridículo, é ridículo. Como os problemas que eu tenho são simples de resolver. Por exemplo, a gente tem aqui o Matt, o Matt Diggett, que é muito meu amigo. E eu vou botar ele como referência porque ele é muito, 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 muito gigante, muito maior do que todo mundo que pertence aqui à comunidade, tá ligado? Ele é absurdo. O cara criou, tipo, vários negócios multimilionários. Ele tem muitos negócios multimilionários. Não é só um. E eu tenho uma empresa de backlinks, né? Então, a empresa de backlinks, ele começou como uma empresa de backlinks. Ele teve uma empresa de backlinks, ele vendeu, depois ele construiu outra e vendeu. Vendeu há pouco tempo. Vendeu esse ano. Foi por 17 milhões de dólares. 17 milhões de dólares foi o valor que ele vendeu à empresa dele. Então, quando eu participei do primeiro Mastermind, que eu contei a situação para eles, como é que estava e, tipo, o que eu precisaria fazer para poder evoluir a empresa, ele respondeu em minutos, sabe? Vários problemas que eu já trouxe para ele. Ele respondeu, ele resolveu o problema que, às vezes, eu estava lidando, tipo, um ano, dois anos com o problema e ele resolveu em cinco minutos, em três minutos, de forma muito simples. Por quê? Para ele, é muito fácil. Ele já passou por esse caminho várias vezes. Então, a visão dele é mais expandida para esse assunto. Coisa que eu não consegui enxergar. Ele consegue. Por quê? Porque ele já passou por isso. Está entendendo? Então, essa frase do Schopenhauer, ela é uma maneira de você conseguir entender que todas as decisões e todas as ações e tudo que a gente faz está limitado ao nosso campo de visão. Ao nosso campo de visão. Não quer dizer que aquilo seja a realidade. Não é. É a nossa realidade. O que a gente consegue enxergar. Por isso que nós temos que ficar muito atentos ao que nós conhecemos. Está ligado? Existem várias técnicas para que você consiga fazer isso. Para que você consiga entender que... Opa, calma aí. Fazer uma auto-reflexão. Mas por que isso acontece, mano? Agora eu vou dar uma explicação neurológica para isso, né? Por que é difícil fazer isso, né? O nosso cérebro, ele tem um dispositivo que se chama CrocBrain. CrocBrain. Esse dispositivo do cérebro, ele rejeita tudo que é novo. É um sistema de defesa do cérebro. Porque a função do cérebro, a função do cérebro, não que seja a função dele, né? Mas uma das características do cérebro é economizar energia. Ele o tempo todo, ele vai buscar economizar energia. Então, todas as vezes que você tenta sair, tentar ver as coisas de fora, esse dispositivo, ele é acionado. Tipo assim, olha, não vai, mano. Isso aí não vale a pena. É mais fácil ficar aqui. Por quê? Porque está confortável para o cérebro, entendeu? Está muito fácil para ele, pô. Está muito fácil. Muita gente chama isso de zona de conforto, né? Ah, você tem que sair da tua zona de conforto. Quando fala isso, sair da tua zona de conforto, é isso. É fazer coisas que o teu cérebro não está acostumado a fazer. Tem um livro que eu recomendo muito, cara. Tipo assim, recomendo demais mesmo. Que chama O Poder do Hábito. Que um cara, ele é um jornalista, ele fez esse livro para poder entender os hábitos, tá ligado? Como que os hábitos, né? O que faz uma pessoa criar um hábito? Na real, acho que esse cara nem é jornalista. Acho que ele é algum neurocientista, uma parada assim. Foda-se o que o cara é, tá ligado? O ciclo livre é pica. É... O Poder do Hábito. Então, ele explica como que o cérebro funciona. Como você consegue modificar. Como você consegue criar hábitos mais saudáveis para o teu cérebro. E conseguir fazer com que essa chave vire. De ele pegar atalhos para fazer coisas ruins. Ao invés dele pegar atalhos para fazer coisas ruins. Ele pegar atalhos para fazer coisas boas, tá ligado? E aí, com isso, você vai ter mais facilidade para conseguir entender verdadeiramente o significado dessa frase. De todo homem toma como limite do mundo o seu próprio campo de visão. E quando você conseguir fazer isso. Enxergar isso verdadeiramente. Você, naturalmente, vai conseguir ter uma expansão. Vai conseguir ter uma expansão de conhecimento. E aí, nessa expansão de conhecimento. O que acontece é que o conhecimento que te falta para você ter o que você quer. Acaba vindo, pô. Porque você está sem limite, entendeu? No momento atual, tu está limitado ao teu campo de visão. O que é limitado ao teu campo de visão? Pô, eu fui alimentado minha vida toda. Que eu tenho que estudar, trabalhar, CLT, concurso público, não sei o quê. De repente, eu descobri que existe a possibilidade de empreender. De ganhar dinheiro de forma... Sem trocar o meu tempo pelo dinheiro, né? Eu consigo ganhar dinheiro sem trocar meu tempo pelo dinheiro. E isso, naturalmente, por mais que conscientemente seja uma coisa muito boa. Inconscientemente, para o cérebro, é ruim. Porque olha o trampo que ele vai ter, mano. Olha o trampo que o cérebro vai ter. Olha esse papo todo que a gente está tendo aí durante a semana toda. Lance da caverna. Que vai ter gente que vai ser contra. E tu vai ter que pá, entendeu? Tu vai ter que, tipo, ignorar. Tu vai ter que, pô, perder amigo. Olha quanto trabalho para o cérebro. Olha quanto trabalho. Isso tudo para você conseguir atingir o conhecimento que você precisa para que você consiga expandir. Tá ligado? Então, é óbvio que ele vai ser contra, mano. É óbvio que ele vai ser contra. Só que você não tem noção disso, porque isso acontece de forma inconsciente. Não é uma coisa racional. Eu sei que todo mundo quer, tá ligado? Todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo quer. Por que que não tem? Porque não tem controle sobre isso. Não é especial você, tá ligado? É o ser humano, tá ligado? Isso é questão física. É a construção do cérebro, entendeu? É a construção. Não é uma maneira, um pensamento. É uma coisa que você não tem controle, cara. Você não tem controle. A gente só tem conhecimento sobre isso, né? Isso no caso que eu estou passando para vocês. Porque isso foram anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos de estudo, né? Não o meu, é claro, né? Eu só, tipo, aprendi através de livros e tal. Resumo do resumo do resumo do resumo. A parte mais prática. Mas muitas pessoas dedicaram a vida ao estudo do ser humano. Ao estudo da mente humana. Até PHD e um monte de coisa, tá ligado? Várias gerações, cara. Existem teorias, existem coisas que foram descobertas que levaram séculos para serem descobertas. Estudos sobre o comportamento humano que iniciaram, porra, em 1920 e foi concluído, porra, sei lá, 2000 e alguma coisa, sabe? E não foram um, não foi um. Foram vários estudos. A mente humana é muito complexa. É muito complexa. A gente não tem controle sobre o nosso cérebro todo. A gente só consegue ter controle por uma pequena parte do cérebro. Uns dizem que é 10%, outros dizem que é 7%, outros dizem que é 8%, tá entendendo? Então, independente de quem esteja com a verdade, é muito pouco. É muito pouco. Se vocês verem também um filme que é irado, que chama Lucy, com aquela mulher do Scarlett Johansson, o filme é animal. É um experimento que ela consegue, ela toma uma droga, uma substância que expande. Ela consegue usar mais o cérebro, sabe? A cada tempo que vai passando, ela vai conseguindo usar cada vez mais o potencial do cérebro. Então, naturalmente, ela usa, tipo, pô, sei lá, 10%. E aí, com o tempo que vai passando, ela vai expandindo, vai usando cada vez mais o cérebro. Até chegar no final do filme que ela consegue ter acesso a 100% do cérebro. Esse eu não vou dar spoiler, não, mano. Esse aí é o filme que vale a pena. Tem emoção, tá ligado? Pra ver o que ela consegue fazer. O que o ser humano, no caso, consegue fazer quando ele atinge os 100%, que ele consegue usar 100% do cérebro. É claro, né, que isso é um filme, impossível fazer isso, né? Mas é um bom filme pra você poder entender, tá ligado? Um pouco de como que a gente é travado, entendeu? Por um monte de coisas, né? Eu falei, o lance de que tem a mídia e tal. Então, tem muitos elementos durante a nossa vida que ajudam também ao não desenvolvimento de certas coisas. E é isso, mano. Conseguiu entender? Pegou a visão? Fica tranquilo, porque a culpa não é tua, tá ligado? Não é. É uma coisa que é completamente irracional. O fato de você, às vezes, não conseguir enxergar determinadas coisas. Mas é porque isso é do ser humano. O cérebro foi programado pra agir de certa maneira. E é muito difícil quando a gente tenta mudar, tá? Isso não é, não se sinta especial por ter, às vezes, dificuldade de entender um raciocínio diferente, de entender uma mecânica diferente, de entender algo diferente. Isso daí nada mais é do que o cérebro usando o sistema de defesa dele pra que ele consiga ficar quietinho, economizando energia enquanto as coisas rolam, entendeu? Então, não se sinta especial. Isso é uma forma de defesa dele e é possível você desbloquear ele através de várias e várias metodologias. Existem muitas metodologias. O livro O Poder do Hábito é um excelente começo. Esse livro, ele explica bastante, de forma bem técnica, como fazer isso, né? Um dos métodos que existe. Ele explica o funcionamento do cérebro, os gatilhos, como são acionados. É um livro técnico. Vale muito a pena ler esse livro. Vale muito a pena ler esse livro. Ainda que você não leia o livro, cara, vê um resumo, mano. Bota no YouTube aí, resumo do livro O Poder do Hábito, que tu vai, pelo menos, conseguir ter uma noção e vai, cada vez mais, ficar mais presentes, entender mais e acabar com essa parada aí do Schopenhauer, né? Lá de todo homem toma como limite do mundo o seu próprio campo de visão. Então, não é que você não vá tomar mais, não vá mais pensar dessa maneira, mas você vai conseguir expandir, entendeu? Você vai conseguir expandir o seu campo de visão, que é o que importa. Você vai conseguir atingir o conhecimento necessário para que você tenha a mudança que você quer. E, como sempre, para a gente poder finalizar, vou deixar aqui a caixa de perguntas. Eu não tenho postado, mas eu tenho recebido todas as mensagens. Troca ideia com a galera que me manda as perguntas aqui no privado, tá ligado? O objetivo dessa caixa de perguntas não é responder as dúvidas abertamente, mas sim entender cada caso de forma mais personalizada, tá ligado? Então, não fique acanhado. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí, que eu vou trocar essa ideia amarradão e vai ser o maior prazer poder ajudar. E, cara, olha isso. Pô, o dia hoje tá espancando, né? Essas nuvens aí, meio cinza, tá sendo um grande benefício, porque tá um calor do caralho. E agora com essas nuvens aí, porra, fez um sombrão irado. Valeu? Tamo junto, hein? Como criar, posicionar e lucrar 6 dígitos com SEO. Esse é o tema do meu treinamento, que tá disponível gratuitamente pra você aqui na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas, hein? Tchau, tchau.